Este é o Minecraft Medieval, e atualmente esta porcaria aqui é a minha casa. Porém, como eu quero ser um lajota PVP de respeito nesse mundo medieval, eu vou fazer um castelo. E essa vai ser a minha nova base aqui em Minecraft Medieval. Minecraft Medieval, a única série aonde é no Minecraft Medieval. Hoje é um dia importante, a gente vai abandonar essa bodega véia e a gente vai fazer a nossa casa. Ainda não tem, eu tenho que fazer, né? E eu andei pesquisando algumas ideias de casa medieval e eu cheguei numa bem legal. Isso aqui vai dar trabalho. Ela vai envolver muito do jogo de pedra, aquele bloco ali. Então de uma vez que a gente pegou ele, a gente demorou boas, acho que foi quase uma hora pegando só isso. Eu vou usar muito mais. Então eu tenho um plano para hoje. Primeiro é, eu preciso de oito blocos de ferro, um upgrade base, coloca bloco de ferro e coloca aqui. Pronto. Com isso agora, essa nossa mochila aqui tem um poder especial. Em vez de eu colocar um pack de pedra aqui, eu posso colocar dois. O que é muito bom para armazenar itens, obviamente, né? A outra coisa que eu andei pensando é que a gente podia ir atrás de encantamentos. Já que eu vou precisar de muito jogo de pedra, eu tenho duas opções. Roubar de jogo de pedra, pegar de jogo de pedra. Então, se eu tivesse um toque suave ou uma peganeta melhor, seria muito bom. O problema é que para fazer uma peganeta de diamante, eu tenho que ter mineração nível 16. Eu tenho nível 8. 9 agora. Eu vou começar o dia melhorando isso. Vamos para a farm de XP. Eu acho que vale muito a pena. Segunda música na farm de XP. Ah, Minecraft medieval, né? Por sinal, quem curte essa série já deixa o gostei, que ela é muito pânico e está saindo todo dia no canal. Agora eu vou farmar. Espera um pouquinho aí. Vai demorar um pouco. Olha que interessante. Dropou uma mochila com upgrade de música. Com um óculos que não me deixa ficar cego. Uma workout potion. Um pão. Ah, legal, na real. E uma batata que eu não consigo comer. De qualquer forma, mineração. Nível 10. Agora ia até o 16, que vai demorar um pouco. Finalmente, eu estou nível 16. Agora eu oficialmente já posso evoluir. Vocês perceberam que está nascendo mais zumbi, né? Eu descobri que tinha uma tocha lá que eu não tinha tirado em cima de um spawner. Ah, mineração 15, né? 16 não. Não estou errado. Mas como vocês estão vendo, eu estou indo bem rápido agora, né? Na real, eu estou agoniado com uma coisa. Vocês estão ouvindo essa música, né? E ela não para de tocar. Eu estou achando que tem alguma coisa aqui embaixo, porque... Estou falando? Aqui, ó. Mano, esse esqueleto está há 10 anos tocando música. Eu falava, mano, mas onde está esse zumbi tocando música? Onde está esse zumbi tocando música? Era um esqueleto. Era um esqueleto. Por sinal, que local é esse? Tem itens estranhos. Hum, madeira? Hum, café. Ok, esse esqueleto está meio forte, né? Carma aí que eu não posso ir e arrasta aqui, não. Bom, aparentemente tem uma dungeon aqui. Eu não quero mexer com ela. Opa! Finalmente! Boa! Mineração 16. Agora o medieval aqui pode usar uma picareta de diamante. O que significa que eu posso pegar muitas, mas muitas pedras. O ideal seria eu ter um toque suave? Seria. Mas eu estou achando que não vai ter como. Então, só ele está com uma picareta mais rápida já vai valer muito a pena. Pronto! Se bem que olhando aqui, eu tive uma ideia que pode ser útil também. Pera aí. Ó, primeiro eu vou descendo até onde eu sei que vai ter só pedra. Dava um pouco para frente só para garantir. Aspa clica, aspa clica. Aqui também. Aqui também. Pronto. Quebrei as duas picaretas? Quebrei. Mas, olha quantas pedras eu já adiantei pegando. Oito packs. Ainda vou ter que pegar mais com a de diamante? Foda. Mas já é um começo. A real que eu acho que agora está bom. Agora o problema é voltar para casa, né? E a picareta de diamante não quebrou. Isso que é o bom. Porque diamante, eu tenho mais do que ferro, por incrível que pareça. Então estamos bem demais. Como infelizmente eu não vou ter toque suave, agora eu vou ter que esquentar todas as pedras. Mas aos poucos a gente vai tendo as coisas para a nossa casa. E isso que importa. E ó, para quem estava tendo dúvida de se minha mochila estava valendo a pena ter feito essa melhoria. Olha todas essas pedras que lotam o inventário. Aqui ó, tranquilinha, sem ocupar espaço quase. Eu fiquei pensando aqui, já que eu preciso de um tempo legal até para esquentar todas essas pedras para virar pedra lisa. Eu peguei mais carvão, coloquei tudo em bloco. E agora eu coloco todas essas pedras aqui que lotam quase um inventário. E agora eu foco o resto do meu tempo em ficar literalmente farmando XP para a gente evoluir outras habilidades agora. Porque eu vou ter que fazer uma espada nova antes. E ó, ó novamente a mochila se provando ser a melhor coisa de todas. Mano, já fiz outra espada sem ter que voltar para casa. Olha, essa mochila foi boa. No final eu guardei tudo que tinha aqui dentro também. Pô, mas agora é isso. Farmar um monte de XP, evoluir habilidades. No caso, acho que eu vou evoluir agora um pouco de fazenda. Para eu poder comer a batata crua em XP. E tem que evoluir outras coisas também agora, né? Tanto que se agora eu pegar a batata, eu consigo comer ela, ó. Uou! E ganhei mais coração extra por comer variedade de comida. Ó, só está valendo a pena isso. Agora esquenta, pedra lada, esquenta. Mais uma espada quebrou. Eu nem tenho ferro para fazer mais. Para vocês verem quantas espadas eu fiz já. Mas a parte boa é que tudo agora daqui está no mínimo nível 10. O que significa também, se eu pegar ouro, uma bancada de trabalho e a minha mochila. Eu posso evoluir para o nível ouro e eu ainda vou conseguir usar ela. E olha só como o espaço aumentou. E agora cabe mais um upgrade também. O que não dá para fazer agora porque eu não tenho recurso. De qualquer forma, nesses 28 minutos que eu fiquei aqui, ó, farmando, assim, ó, sem parar a XP. Tanto que vocês devem ter sentido no vídeo que o som do jogo está bem baixo, né? Porque eu baixei mesmo, né? Eita, o mob da teia. Ó, não para de vir, zumbis. Enfim, depois eu mato mais, me distraio, estou viciado a derrotar mob. Só esquentou 3 packs e 10 de pedra. Em compensação, eu tenho essa mochila inteira com itens, essa mochila inteira com itens e mais isso daqui. Como eu não dropo mais mochila, não deu para guardar mais itens. De qualquer forma, essa última espada aqui eu não vou gastar ela farmando porque eu vou precisar dela para me defender das outras coisas que acontecer. E agora eu vou esperar tudo esse ESC esquentar, que falta muito, por sinal. Aí depois eu vou poder continuar a minha casa. Se não, eu vou ter que parar para minerar para fazer espada e agora não vale a pena. Se não me engano, daqui onde eu estou, o spawner nem funciona. Então deixa eu só derrotar os que faltam e daí não nasce mais. Prontinho, se passou um tempo legal, falta menos de 10 pedras. Olha tanta pedra que esquentou. Para vocês terem ideia, passou um tempo tão legal. Porque para quem está mais ligado na minha vida, recentemente eu tirei carta de motorista, mas eu dirigi poucas vezes desde então. Eu fui no mercado lá com o meu pai, fui dirigindo. Deu medo porque está de noite, mas deu tudo certo, gente. Estou vivo, vocês estão vendo aqui, né? Mas agora que falta essas poucas pedras aqui, tudo está ficando mais prático. Tanto que eu posso vir aqui em casa e eu tenho um mod aqui que mostra tudo o que eu preciso para construir a nossa base. E meio que eu tenho tudo o que precisa. Exceto quartzo, que vai precisar bastante. E vidro, mas o vidro dá para fazer. Então eu vou focar em pegar o quartzo agora. Tanto que eu já peguei umas obsidianas, que a gente já tinha. E eu vou fazer um portal do Nether. Pegarei aqui, aqui. Um, dois, três. Um, dois. E liga o portal. Espero que não seja tão difícil no Nether, tá? Ah, me parece tranquilo o Nether. Agora é mais eu ficar um tempinho aqui pegando quartzo até a gente ter bastante. Mas mano, uma coisa que eu queria falar para vocês aqui é de verdade mesmo. Eu estou curtindo muito gravar Minecraft Minival. Espero que vocês estejam gostando e estando gostando do vídeo também para apoiar. Eu tinha muita vontade de fazer umas séries, mas sozinho, mas eu e vocês. Só que eu tinha medo. Então como eu criei coragem agora, quero aproveitar essa fase aí. Estou feliz, estou animado. Bora, pega quartzo. Pega quartzo. Pelo que eu vi, eu precisava de cerca de 50 blocos de quartzo. O que não é tanto. Então eu acho que não vai ser muito difícil pegar. Até porque só nesse tempinho pequeno a gente já tem 11 blocos. Então assim, é bem prático. A parte boa que agora os bichos que nascem encantado como o boss aqui é o Zumbi Pigman. E ele não vai me atacar. Ah, ele me atacou. Nossa, que reviravolta, né? O que está acontecendo com ele? Você está bem, senhor? Que doideira, né? Mas também que eu tenho corações extras, porque ele tirou muita vida minha. Aí ela também é que pegar quartzo é uma ótima fonte de XP, boa e segura. Porque ninguém morre pegando quartzo, né? Eu acho. Se bem que com esses bosses que podem spawnar, às vezes é possível, né? Mas eu estou tendo sorte por enquanto. Ah, falta só 30 blocos praticamente. Aconteceu algo estranho. Eu não ia gravar isso. Não tinha por que eu gravar isso. Eu estava no Nether pegando quartzo. Pronto. Parei de gravar. Fui salvar minha gravação. Porque eu uso aquele mod do replay pra vocês poderem fazer câmera pra vocês verem as coisas, né? Saí, entrei no mapa. Eu entrei entrando no céu e caí aqui. Aonde eu estou? Isso foi muito estranho. Eu literalmente não sei aonde eu estou. Pera, eu sei onde eu estou. Minha casa é pra cá. Eu vou fazer o teste gravando agora pra vocês verem. Mas eu juro, eu saí, entrei do mundo e eu fui teleportado de volta pra cá. Ó, aqui é minha casa, né? Normal. Portal do Nether. Eu vou entrar no portal do Nether. Ué! Ó, salvei o mundo. Estou entrando nele. Estou nele. Agora foi. Agora, estou aqui no Nether. Entro no mundo de novo. Viram? Esses erros na tela aqui é do mod que me ajuda a construir, que está bugado. Mas vocês viram isso? Que doideira. Certo, temos muito quartzo. Eu acho que é o suficiente, né? Ah, por sinal, eu pei a minha resistência, minha defesa pra nível 16. Então eu posso usar a capacete diamante agora. Isso faz tempo, na real, só que eu esqueci. O que acontece agora é que a gente precisa dos vidros. E pra fazer o vidro, na real, é bem fácil. A gente vai caminhar até ali na praia. E agora a gente simplesmente segura um aspas e clica. Areia. 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 E areia. Bem mais do que o necessário. Ah, e uma coisa que eu andei pensando na realidade. E eu acho que talvez vocês pensaram nisso também. Aqui eu fiz o maior gambiarra pra eu ter um monte de pedra lisa pra fazer tijolo de pedra. O que em partes pode ter que ser muito legal. Porque eu vou ter os blocos pra fazer minha casa e eu farmei XP pra evoluir várias coisas. Tanto que se eu quiser agora, eu posso, sei lá, evoluir qualquer coisa daqui. Evoluir ataque, sei lá. Mas pra não pensar, agora sim, sendo mais inteligente. Eu tenho uma pequena tente de diamante, que dura muito. E essa torre é de tijolo de pedra. E tem várias dela pelo mundo. Eu podia só ter ficado destruindo torre. A gente tem que gastar carvão, tem que esperar passar tempo e... Entenderam? Bom, mas eu não tenho muito do que reclamar, porque é o que tá tendo pra hoje. Agora eu faço o seguinte. Os corantes azuis, muito corante branco. Metade vai virar corante azul claro e metade continua como... Ah, eu não fiz metade. Eu gosto de corante azul. Se precisar de mais, eu faço depois. Agora o foco é o seguinte. Parece uma teia no meu pé. Ai, eu bosta. Vou ter que ter no pé. Agora o foco é pegar os vidros, fazer painel. E depois eu pego esses painéis aqui, ó. Por exemplo, vou fazer uns azuis. Pronto. Vou ter que fazer só mais um pouquinho de azul claro, porque eu peguei de 20 e acabou os vidros. Então ao menos no final das contas, fazer os recursos extras da minha casa vai ser bem prático e barato. O trabalhoso vai ser fazer a bendita casa, castelo gigante, colossal. Tô lascado. Bom, dê uma olhada aqui nas coisas que faltam. É pra você fazer um pouco de muro de jolo de pedra e de laje de jolo de pedra. E um pouquinho de escada. Aí o que faltar depois eu tenho mais aqui pra fazer e pra pegar também. Agora o próximo passo é um muito importante que eu tava esquecendo. É no fundo do mar. Como eu vou precisar de concreto branco nessa construção, é pouco, mas vou precisar. Eu tenho que pegar cascalho pra misturar com aquela areia que eu tenho. Eita, quebrou até demais. E com isso a gente fazer concreto. Bom, eu tenho dois packs, três packs e meio já, então é mais do que eu preciso, então só alegria. Corante branco eu tenho bastante. E a areia só pega na forma ali, vou pegar agora já. Ah não, eu deixei no baú aqui a areia, né? Eu tô esquecendo, eu sou o único com essas coisas. Olha, pega aqui, lança aqui. Acho que tem mais do que o suficiente. E agora na real é bem fácil. Ó, faz esse formato aqui. E agora eu vou subir numa torre. Coloca uma água, deixa a água descer que todo o concreto vai ficar endurecido. E agora não tem muito segredo não. Quebra aqui, caspas. É melhor dia pra não morrer. Quebra aqui, caspas. É melhor dia pra não morrer. Prontinho. Fácil, né? Agora eu tenho o muro, tenho os vidros. Acho que eu tenho tudo, na real. Mas vamos começar a construir. Vamos ser inteligentes, vamos levar nosso guardador de pedra. Vamos levar uma bancada de trabalho mesmo, que a gente já tenha uma. Ah, esse aqui eu vou guardar. Acho que é isso. Sim, bora construir. Ó, tá pegando forma, hein? Tá ficando bom. A real é que o resto é só os telhados. Então eu vou só pegar bloco pro telhado, que eu não peguei nenhum tipo ainda. Na real, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se for faltar mais tijolos de pedra, eu vou ter que sair buscar, porque eu tenho pouquíssimo agora. Na real é que eu vou ter que pegar algum outro bloco mesmo. Bom, tá tudo bem, porque agora basicamente só falta detalhes do castelo. Que a maioria é de diorito. E eu tenho um pouco de diorito alimentar no baú e é só coisa barata, então vai ser tranquilo. Ainda mais o guardador de pedra. Então, vamos finalizar esse castelo e dar um detalhe tia nele agora. Ô, parça, tô me atacando. Tô sendo atacado aqui, peraí. Desce, desce. Eu perdi meu balde d'água, dá pra fazer MLG. Desce, vai voltar à casa. Ah, acho que foi. Que, mafanto, muito paia. Por sinal, o castelo tá 90% pronto. E tá ficando legal, né? Faltam uns telhadinhos, só que eu não sei que bloco fazer ainda. Eu pensei, pensei, pensei e não cheguei a nada. Eu fui arrumando os outros detalhes enquanto isso. Que tá ficando muito da hora, por sinal, né? Mas faltam as torrezinhas. Mas eu queria aproveitar e dar uma mostrada pra vocês no interior, pra vocês verem como que tá ficando. Entrando aqui no castelo, tem uma escada. Uma sala aqui aberta. Eu acho que eu vou ter plantação nela. Como tu nasceu? Uma sala de baús, do que eu quiser, não sei. Mais um corredor. Que ainda tem acesso às minhas varandas e tudo mais, né? Ó, acesso às varandas, às torres. E por último, mas não menos importante, o local que é, aspas, o meu quarto. E aqui é onde que vai ser o telhado. Aqui tem que ter um telhado. Bom, eu vou procurar algum bloco que fique legal pra fazer isso, e daí eu faço ele então. Talvez só faça de madeira. Bom, eu vou ver ainda, mas tá ficando legal, né? Porque aí eu vou trazer meu obelisco e meus itens aqui. Nossa, ficou da hora. Prontinho. Agora sim, na real. Quebra isso daqui, quebra isso daqui. O resto eu vou mover depois. Mas agora sim, ficou legal. Dá um ligue o quão legal tá o nosso castelo agora, mano. Agora esse aqui é a nossa base, hein? Bom, agora eu posso entrar aqui, por mais que eu não tenha nada aqui ainda em casa. Casa. Deixa eu testar se ele tá bugado. Não, bonitinho. E aqui no último andar vai ser o meu quarto. Que por enquanto não vai ter muita coisa, mas... Olha o que tá tendo, né? Deixa eu marcar esse pau. Agora, lembra aquele item secreto que a gente achou, que era um escudo que ficava nas nossas costas? Ela é uma relíquia, assim como essas outras aqui. Eu vou escolher as melhores delas pra gente pegar no próximo vídeo. Então, vejo vocês amanhã. Já se inscreve e clica no vídeo que tá na tela. Uou! Tchau. Tchau.